Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz, muito obrigado por você estar sempre comigo aqui no canal, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, deixa o seu joinha, isso ajuda esse canal a desenvolver mais pessoas na vida e todos os dias eu estou aqui pregando contra as violências, pregando a favor do cristianismo a paz, exatamente, todos os dias estão todos os dias aqui anunciando para você o cristianismo o amor de Deus, os dois mandamentos que Jesus nos ensinou, amor de Deus, os dois mandamentos o amor a Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, estamos fazendo cinco pilares do cristianismo lá, que é somente a Bíblia, somente Jesus Cristo, somente a graça de Deus, somente a fé e somente glórias a Deus, nesses cinco pontos já difunde uma história para cada sentido neste ponto, quantas pessoas que por causa da religião, por causa da religiosidade perderam a sua própria vida, acabaram com a sua própria vida, foram para os juíços, para a prostituição, para o mundo, estão destruídos todos os anteriores, mas nós estamos aqui mostrando a Bíblia Sagrada, o apóstolo João, o discípulo de Jesus diz, filhinhos não por causa da religiosidade, mas o pecado de Jesus, o contador de Jesus, todo homem é pecador, o homem que disser que não tem pecado em mim, fazendo Deus o mentiroso de Deus, Deus ouve-nos, Deus ameaçou vocês, continuando conosco no canal, e sempre estaremos com Deus, Obrigado.